Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia, especialmente nesse dia. Hoje é um dia muito, muito, muito especial e você vai saber porquê já já. Hoje é um dia importante para mim e eu creio que para você que acompanha a palavra de hoje. Mas antes de eu falar disso, por favor já se inscreva no nosso canal. Eu estou preparando uma grande quantidade de vídeos incríveis para a próxima semana. Vídeos com orações, palavras, enfim, a próxima semana promete e eu quero que você acompanhe cada um deles. Então já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário aqui e não esqueça de compartilhar a palavra de hoje. Hoje é domingo, dia 10 de março de 2019. Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Sabe por que hoje é um dia especial? Porque hoje nós estamos completando um ano, um ano da palavra de hoje. Foi no dia 10 de março de 2018 que eu lancei o primeiro vídeo trazendo a palavra de hoje. E de lá pra cá nós temos todos os dias uma palavra de Deus para a sua vida. Agora, isso só foi possível porque você está aí assistindo, porque você me deu atenção, porque você quis ouvir uma palavra de Deus e ofereceu essa credibilidade para mim. Eu te agradeço muito e olha, eu estou orando para que Deus faça um milagre na sua vida. Eu estou orando para que Deus derrame todas as bênçãos que Ele tem para você e para a sua família na sua vida. Eu estou orando para que você alcance um milagre, para que você venha aqui nos comentários dos nossos vídeos dizer Deus me abençoou, louvado seja o nome santo de Jesus. E falando em bênçãos, na palavra de hoje, desse um ano da palavra de hoje, eu quero compartilhar com você apenas um versículo de um salmo bastante conhecido. Salmo 90, salmo escrito por Moisés. Tem um versículo que é o versículo 12 que diz assim, Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse é o verso 12 do salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Um coração sábio pode nos ser muito útil. Um coração sábio pode nos ser um grande amigo. Um coração cheio de sabedoria de Deus é capaz de nos levar a lugares incríveis. É capaz de nos poupar de muitas tristezas, de muitas angústias. Então eu creio que assim como eu, você também quer ter um coração sábio, não é? E qual é o caminho para que a gente alcance esse coração sábio? Aqui o salmista está dando uma pista que nós podemos seguir. Ensina-nos a contar os nossos dias. Você já teve a experiência de começar a louvar e agradecer a Deus pelos dias que Deus tem dado para você? Eu sei que nesse momento há muitas pessoas me ouvindo, enfrentando lutas terríveis, enfrentando muitas dificuldades, passando por momentos em que a única coisa que a gente sabe é chorar. A única coisa que a gente sabe é se lastimar, é se entristecer. Agora, pare para pensar em alguma coisa do tipo, Será que por conta dessa luta, dessa dor, Deus deixou de ser poderoso? Será que por conta dessa luta, dessa dor, Deus se esqueceu de mim? Será porventura que Deus não quer me tirar desse lugar? Você já se fez com essas perguntas? Eu creio que já. Calma. Como já disse aqui muitas vezes, a pessoa que está viva está suscetível a todas as adversidades. A pessoa que está viva está suscetível a muitas lutas, a muitas dores. Na verdade, viver dói, não é? Viver dói, porque à medida que a gente está vivo, nós estamos cheios de expectativas. Expectativas com relação a nós, expectativas com relação às pessoas que nos cercam, expectativas com relação a Deus. E olha, lamentavelmente, na maioria das vezes, as nossas expectativas acabam sendo frustradas. Por quê? Porque nós não nos conhecemos direito. Muitas vezes nós nos propomos a ser de um jeito com a maior da boa vontade, mas a gente não consegue, não é? Você conhece pessoas que já se propôs a não mais fumar ou beber, mas uma pessoa que é viciada naquilo, ela diz, não, não quero mais fumar, não quero mais beber. A partir de hoje eu não vou comprar cigarro, não vou passar em nenhum boteco e eu não quero mais isso. Ela toma aquela decisão. Algumas pessoas conseguem manter-se firmes, mas nem todas. A maioria das pessoas não se conhece, não sabe das suas limitações, às vezes não sabe do poder que o vício exerce sobre nós. E eu digo isso porque eu já fui viciado, já fui viciado por muitos anos, por muitas vezes eu dizia, Senhor, eu não quero mais saber desse vício. E aí eu tentava um dia, dois, aconteceu de eu ficar quatro meses, mas não conseguia parar. Até que um dia, pela graça e misericórdia de Deus, Deus me tirou aquele vício, Deus me libertou daquilo. Mas olha, isso porque Deus é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. Mas nós não nos conhecemos. Há pessoas que dizem assim, ah, eu vou fazer um regime, eu vou começar amanhã. E faz aquele monte de propósito, às vezes ir para uma academia, fazer uma caminhada. Mas isso no dia de hoje, quando chega amanhã, o corpo não obedece. As sensações não obedecem. Elas teimam em tentar nos levar para aquele hábito que a gente está sempre fazendo. Até porque já se tornou um hábito, como disse, não é? Então, nós não nos conhecemos, por isso nos frustramos. Outra coisa, se não nos conhecemos, nós que convivemos conosco 24 horas, não nos conhecemos, quanto mais as pessoas que estão à nossa volta. Não temos a capacidade de conhecer uma pessoa perfeitamente. Nós conhecemos aquilo que ela permite, aquilo que ela nos mostra, mas muitas vezes, ela mostra menos de 20% daquilo que ela é. Há 80% que a gente não conhece. é mais ou menos igual a um iceberg. Um iceberg, você vê aquela montanha de gelo grande ali na superfície do mar. Mas o que tem abaixo do mar, abaixo daquela superfície, é muito maior. Então, a gente só vê a ponta do iceberg. As pessoas são assim também. Nós só vemos aquilo que elas querem mostrar. Há muito delas que a gente não vê. Por isso, a gente se frustra com elas. E com relação a Deus, a gente se frustra com Deus também. Sabe por quê? Na maioria das vezes, nós tratamos Deus como se Deus fosse uma pessoa humana. Nós somos de uma forma, mas o ser divino, chamado Deus, ele é muito diferente de nós. Então, as expectativas que nós temos, às vezes, para alimentar o nosso ego, para ostentar, ou para realizar os nossos caprichos, não são as expectativas de Deus. Deus, às vezes, tem coisas melhores e maiores para nós. Mas, para isso, ele precisa nos levar a uma maturidade, a um crescimento, onde nós possamos enxergar isso. E aí, ele precisa nos matricular na escola do sofrimento, da dor, do deserto, da adversidade. Eu creio que há pessoas matriculadas nessa escola. Eu estive matriculado nessa escola por muito tempo. Agora, estou enfrentando um momento de um pouco mais de refrigério, de tranquilidade. Mas, depois de um longo deserto, talvez você que está me ouvindo aí, está passando por esse deserto. Mas, calma. Deus tem planos para te tirar daí. Não é bom saber disso? Deus tem planos para te tirar desse deserto. Esse deserto não vai demorar muito para terminar na sua vida. Eu quero dizer para você que esse deserto tem data para terminar. E ela está próxima. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido de Deus através das pessoas, através de uma palavra, através de uma pregação. Às vezes, até de uma música que coincidentemente bate com o seu pensamento. Na verdade, não é coincidência. Às vezes, Deus usa situações assim para falar conosco. Que Ele está nos tirando da dor, do sofrimento, da tribulação. Porque nós crescemos, nós amadurecemos e agora a gente está preparado para enfrentar lugares mais altos. Deus quer nos levar a esses lugares. Deus quer que a nossa vida seja uma vida mais calma, mais tranquila, com mais refrigério, com paz, com harmonia, com realizações. e eu creio que Deus está preparando essa vida para você. Mas, para isso, nós precisamos contar os nossos dias, acordar pela manhã e se lembrar que aquele dia é um presente. É mais um dia que o Senhor nos dá e nós temos a oportunidade de viver de forma maiúscula ou simplesmente viver displicentemente. Mas, se nós quisermos glorificar a Deus, se nós quisermos crescer, se nós quisermos sair do deserto da adversidade e colher os frutos da obediência e da maturidade, nós precisamos agradecer a Deus por cada dia. Valorizar as pequenas coisas, porque assim Ele vai nos dar as grandes. Valorizar as pessoas, porque é por meio delas que nós podemos amar a Deus. Quando a gente externa o nosso amor pelas pessoas, por aqueles que Deus colocou no nosso caminho, nós também estamos expressando o nosso amor a Deus. É assim que diz a palavra. Como alguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê se não ama o seu irmão a quem Ele vê? Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para nós expressarmos o nosso amor por Ele, amando as pessoas que estão à nossa volta, compreendendo as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, porque nós também temos as nossas. E falando nisso, eu quero agora convidar você para um momento de oração, onde nós vamos apresentar a nossa vida a Deus e buscar em Deus sabedoria. Sabedoria para viver os nossos dias de forma a alcançar as nossas conquistas, de forma a não viver prostrada, caído ali na sarjeta, de jeito nenhum. Nós não queremos isso. Nós queremos louvar o nosso Deus e glorificar o nome dEle por meio das nossas vitórias, das nossas conquistas. E eu creio que Deus vai te dar muitas conquistas. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia e por esse um ano que nós estamos completando na palavra de hoje. muito obrigado por cada pessoa que o Senhor colocou no meu caminho. Muito obrigado por cada pessoa que assistiu esse vídeo hoje e que vai assistir outros dias. Muito obrigado por cada uma das pessoas que está colocando agora nos comentários os seus nomes, os seus familiares, os seus testemunhos, os seus pedidos. Meu Deus, que o Senhor possa olhar para cada uma dessas pessoas e abençoar cada uma delas. Meu Deus, eu te peço, faz um milagre na vida de cada uma dessas pessoas. Que Tu possas, Pai querido, ser glorificado pelo viver de cada uma delas. Meu Deus, ajuda cada uma dessas pessoas a alcançar os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos. Estenda a Tua mão, abençoa as famílias. Meu Deus, que o Senhor possa abrir portas de emprego. Que o Senhor possa trazer a cura para aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa trazer restauração para aqueles que estão sofrendo com lares e casamentos, relacionamentos destruídos. Que o Senhor possa trazer a fartura, a prosperidade para o lar daquele que enfrenta um momento de escassez, de dificuldade. E que o Senhor faça com que cada uma dessas pessoas possa te ouvir falar com elas diariamente, seja por essa palavra ou por qualquer outra, mas que elas possam ter sensibilidade ao Teu Espírito Santo no momento em que Ele falar com cada uma. Pai querido, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por cada vida que me acompanha no canal. Muito obrigado por um ano de palavras diárias abençoando vidas e sendo abençoado. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Muito obrigado a você que me acompanha. Deixa eu te pedir um favor do fundo do meu coração. Compartilha o link dessa palavra com muitas pessoas. Decida-se a mandar para todos os seus contatos no WhatsApp, no Facebook. Deixe um joinha para você me ajudar no canal. Inscreva-se no canal e que Deus te recompense. Obrigado porque você me ajudou ao longo desse um ano. Que Deus possa retribuir em bênçãos para você e toda a sua família. e toda a sua família. E aí